Música Ora, boas pessoal, sejam tão bem-vindos a mais um episódio de Assassin's Creed 4 Aqui para a bela PS4 Vamos procurar mais um navio para ver se conseguimos desta vez não morrer E sim terminar o que nós tentámos concluir da última vez Que era apanhar mais dois de metal, carga metálica Vou ver se tem aqui um barco desprevenido Aqui um mesmo atrás de mim E está ele Está aqui, está marcado Estou dando a meia volta o barco E vamos lá em Tontacal 500 metros E vamos nós Estamos mesmo pertinho dos gajos E segue o primeiro ataque Toma lá Estou dando a meia volta o barco desprevenido Ixa Ixa que eu sou muito amalandro Tu achas-me para levar Oh Exato, protegemos agora um bocadinho de impacto E eles estão ali Toma Já fostes Pumba Explosão Que é como a gente gosta Eu vou mais um bocadinho Estes são bons Pumba Põe Deve ser difícil virar-me para cima dos gajos Põe Põe Que é como a gente gosta Põe 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 Ixta Mais uma bela de uma explosãozita Que é do que a gente gosta Ora mais outra, queres ver Ixta Ixta Mais uma explosãozita Vamos lhe dar bem agora neste caso Põe Que um pirata e peras Põe 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 Vem se um povo vai com ele Sacana Assim não Pá Põe Põe Nós acabámos batendo uma ilha Isto não pode ser assim E agora vamos tentar abordar o barco Chegaste de uma atacar Mas não Quero abordar aqui o barco Vá lá Tu consegues Oh Kobe Exatamente Exatamente Dá-me a volta e vamos abordar o barco Lá vou outra vez Sozinho Na loucura Oh Arga isso Arga isso Olhote Estes gajos Estes gajos Não eram nada Agarra-te aqui E vamos penderá-los Põe 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 a meio deles Põe a loucura Olha Ah cicana Oh calma 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 Fugi bem Estes pq3 Isto p3 Toda lhe tá bem Próximo Aqui mais um Olha aqui mais um Ah sacana Calma calma Despeço com muita calma Mais um Ah sacana Ah então Ah apazê é ti agora Agora devia-te matar cabrão Ah pois é Agora devia-te matar só para matar a armada insco esperto Vai está tudo prisioneiro Apanhámos mais de 65 metal 15 de rum 2 balas pesadas E 3 para a nossa tripulação Espetáculo Prova superada digo eu Vamos afundar então Este navio inimigo E Prova superada exatamente Vamos então navegar Ah Para O Salt Key Isto tem exemplo português A chave de sal Temos com Dois mil e trezentos E um Reais Ora Já cantam Estão super contentes eles Estão super contentes eles Com os vistos E ainda não bater lado nenhum E Amarar aqui assim à frente Exatamente 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 Ixi anda o nosso chino Eu queria mesmo agora apanhar esta corda Ok Era agir apanhar a corda mas não vai dar Vamos então mesmo a nade Tem de ser Tem de ser Vamos conversar então com o Caramel Está água linda Olha um pichinho Aí está Muito bem O que é isto? Regressar o navio Que espetáculo Temos barco e tudo Muito bem Mas eu não vou que regressar já o navio Isto demais Deixa-me ver qual que é a missão que me está a dar Falar com alguém Espera aí Tem de Cá está Não é por aqui pá Alcançar quem? Quatro metros É este Caramel Pelos vistos tenho Voltar a meter-me mais próximo Ah chega a caber um capitão Está bem está bem Está bem está bem Isto é preciso ler Solta a roda pá Exato Jesus Exato estava correto Eu pensava que ainda tinha de Fazer algo mas não Quero abrir um capitão cá está O que é que temos para aqui? Equipar um navio Parece-me bem Comprar Vamos fazer vender Vender objetos Temos mercadoria Produtos de caça Mercadoria Açúcar e rum Então Ora temos Algum açúcar Vamos vender o todo Confirmar Fazer dinheiro meu amigo Tem de ser Vender também o rum todo Está bem vendido Acho que não vende tudo Vamos trazer mercadoria Produtos de caça Ok Mercadoria Está tudo Está tudo Agora sim Agora sim é que vamos comprar qualquer coisa Aparência Está bonito Mas eu acho tudo assim Mais blindagem Coisa que podemos fazer Canhões Uou Tem quatro milobris Conjunto de canhões reforçados Não Vamos primeiro meter aqui só Cá está E agora Blindagem Quatro mil Também dá Ah o gajo não me deixa Não acredito Não acredito Não me deixa Porque se ela vai ter mais rum Acho eu Ou mais tripulação Qualquer coisa Pre-requisite Este gajo Ok Aparência Babel Whatever Então vamos meter mais canhões Também não posso Ah O que é isto? Potência Potência Também não posso Então Para que não me dê mais potência Se eu tenho Devia poder né Mas não dá Não se pode ter tudo Já foi assim a fazer no barco Vamos aqui Vamos aqui a roupinha A ver se posso comprar uma roupinha Parece-me bem Uma roupinha nova Conjunto de espadas Espadas franceses Vê Equipar 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 Equipado Três, 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 três Ok Não quero Não quero Não quero Não quero Ui esta cria Mas é muito caro Muito caro Muito caro Isto parece ser fixe Ok Ah não Cois de pistolas Ora Isto está equipado Um cinco Isto é um canhado Carraças Man Ok 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 Não Tudo boa da caro Pá É tudo boa da caro Velhote O que é isso? Mano de castanho Eu queria comprar um mano de castanho Pá Equipado Disponível na loja Estás-me a lixar E eu estou a ver Não se pode fazer nada Sei lá vi E agora? Sair 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 Está fixe Vamos então Ah Tentar apanhar ali O novo contrato Você é um maravilhoso, Camway Dê uma noite para este tipo de trabalho Não funciona se você gosta Ah 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 Mas eu não estou fazendo isso para sempre Só até que eu tenho Coins para comprar Algumas e influências De volta Jesus Escute Você ainda está pensando Aquele trombone De volta em Inglaterra Quando você puderává Qualquer que você quer Aqui e agora Ah Tentos Para vocês E aqui eu pensei Eu estava em companhia Comunas Quebra Tentos 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 Olha só Comunas Tentos Sembra E tem E alguns Falam Com a Tentos 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 Tem Tentos A plantação? É ambiciosa. E também. Sim. É uma boa ideia. Truflas. Calma, calma, calma. Não quero as espadas, sim. Trapa aí. Seguimos a nossa vidinha ou quê? É exato. Vamos tentar chegar a terra. Explorar aqui um bocadinho a ilha. Uh! Que espetáculo. É tão maluca. Está de a frente, pá. Arraspar-te a abelhota. Deixa-me só ver aqui na terra. Onde é que está? É aqui. Exatamente isto é. Oficina local. Vamos talvez para aqui primeiro fazer sincronização com a ilha. Parece mesmo bem. Que é por aqui. Solta! Boa! Estiveste bem. Eu pensei que tinha esquido já. Está aqui também já o contrato. Eu vou pensar que ia fazer apenas sincronização, mas não. Está aqui já o contrato. E está o contrato. O contrato. Este é o contrato, claro. Obrigado. Não vim até aqui para não aceitá-lo, não é? Foja, pomba linda! Foja! Pomba branca, pomba branca! Ok, está fixe. Está marcado. Está sim senhora. Ora, aqui está um tesouro. Aqui está um tesouro galhote. Conversa? A gente conversa tudo. Vamos! 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 O que eu sou? Está pequeno que eu sou. Olha o gajo! Opa, como é que estou ficando com quem? Opa! 4x1! O 4x1 não é justo para vocês! Opa! Então, brinquemos ou o que? Vamos a brincar ou o que? Não precisa estar a falar com quem, pá? Mas sim, mata-nos a todos Ok, faz favor Cop 3 Bem-vindinho, é? Estou cheio da sede Opa! Ixi, rapaz, checo E não te pago Consegui a minha vidinha Ok, não persegui Oi Aqui em cima, vamos fazer então a sincronização com a ilha Dá sempre jeito Que é por aqui, exatamente, sobe Então, exatamente Trepa aí Vamos estar lá em cima Vamos fazer sincronização com a ilha Exatamente Pronto Pronto Sincronizar agora Brutalíssimo Então é o nosso papel barco E eu vou dar o salto Brutal O que é? Penso que era assim que o gajo dava um salto brutal Não, isto é a 3 da sincronização Ai que crono Estou com cada uma Lipofate Acho que era tipo assim Sim Deixa lá ver como as diz Ok Sim Não Sim Ok, não me lembro como é que é Sinceramente não me lembro Queria que o gajo saltasse, mas não vai dar Aaaaah A tecla que eu uso para descer O gajo faz também a sincronização Ai assim Estou constantemente a repetir a mesma coisa Aaaaah Pá, fogo e também não estás a gozar comigo Nossa puta, estás a gozar comigo Pelo menos vimos Bela paisagem, não é Vá Vá, então não desce Ui, 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 ui Ui Jesus Que é isso Vá, desce lá Pronto O que deve ser que está feito A água está fria, eu sei Mas salta balhote Tu consegues Uff Muito bem Temos marcado então Ali Local Do crime Que vamos cometer Mas Vamos deixar isso Para a semana Vou só levar talvez o barco até o próprio local E depois para a semana Eu concluo a missão Para vocês verem E está a tomar o leme E vamos nós Todos fanfarrões Tentar não bater nesta ilha Convém Que não bater nesta ilha Convém Arrasou Que espetáculo Mil metros Da localização Estão Muito cantam eles Aí está A Aquele barco Esse é o meu objetivo Aquele barco não? Ou então não É nada pá É uma fragata também Ui Belhote Belhote Não me venho de meter Belhote Ali um objetivo É aquele O objetivo é aquele Caraças E vai ele Olha Pronto pessoal Se calhar Vamos ficar por aqui E para a semana Seguimos com o próximo episódio Da Assassin's Creed Aqui nesta perseguição a este bom navio Deixem o vosso like e favorito Não se esqueçam também de subscrever o canal Deixem também os vossos feedback Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos E procurem também CCCOB No twitter Ou no facebook Que eu lá estarei Para conversar com vocês Daqui é tudo CCCOB Over and Out Fui Música